É que você tá ligado no campo da tuca, o ritmo é esse São vários fuzil, são vários colete Defesa e ataque pesado, você tá ligado, tudo preparado Amo famo fortemente, armado até os dentes Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado Vale da tuca e do sindicato Cabo da tuca, se liga no papo Que eu vou te dizer, representando a zona sua emissora Tá tranquilo, tá na voz, então manda o que eu não tô a sós Que de ferrugem tu tá ligado, na voz vou falar que é nóis Tamo aí, demorou, e não deixa pareto Só fumando baseado, e aí meu mano Já que a turma tá o barulho, então não vai passar sufoco Porque pra amenizar vou mandar Chega aí, chega aí, vamo ali no campo É ali, olha que bancada cara Torrar, maior sol, meus gris jogar E nós marolar 2015, bagulho louco É o Rick TDA aí porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Campo da tuca, manda buscar, vai buscar O importante é você viajar Bagulho louco, 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 bagulho louco Passa o fogo, passeio do bom Eu não vou ficar Manda buscar, vai buscar O importante é você viajar Iaia, na ideia que der na brisa Que vier na escuridão Ou na claridade Se é sol, se é chuva, é fumaça Pro ar, e nesse ritmo que eu vou me levar Porque bagulho louco, passe o fogo Mas sem o do bom, eu não vou ficar Iaia, anda buscar, vai buscar O importante é você viajar Bagulho louco, 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 bagulho louco Passa o fogo, sem um do bom eu não vou ficar Yeah, anda buscar, vá buscar O importante é você viajar E aí DJ Ferrugem, tamanho a tranquilidade Isso é favela da tuca, é paz, justiça e liberdade Ah, a onda vai passar Quem for criada tuca, quero ver fechar Vou te dizer, é, várias mulheres lindas E vários mano, responsa, tudo planta sério De boné pra trás, bermuda e chinelo Ela em Copacabana, eu fico tranquilão É na praia, na calçada E de frente pra lago Dá pra ver o Cristo Pode que, meu mano O céu tá bonito A mulher anda passando pra lá e pra cá Eu tô de óculos escuros Pra elas eu vou olhar Ah, a onda E quem for criada tuca, quero ver fechar Vou te dizer, é, para as mulheres lindas O bubond aqui da tuca, pesadão Lá da face, fanese, palminha nos alemão Sempre com seu AR, num sapatinho Os amigos daqui, não quer saber de nada Quando ele dá um passo, já detona Os amigos daqui, veio fazer na festa Ele lá, olhou de lá, tomou bala na testa É tudo que eu quero pra mim Na novos irmão, tá aí E se não fosse as crianças, eu não tava cantando não Lá, 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 lá Tô tranquilão Que o tempo passa, tuca que tá gostosão E na vida que levo Vou te dizer O bagulho não é maneiro, nós na pista tá Aê, de malote no bolso Lancei meu tar de novo Não tem porquê a impressa vir nos criticar Nós aqui é tudo mídia Tuca a nossa família Nessa luta só a família pra orar O bagulho mudou Multiplicou Daqui pra frente o bagulho só andou E daqui meu manão Nós tá tranquilão Mano, passa de carro, passa marou E lá, 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 lá Tô tranquilão Que o tempo passa, o bagulho tá E na vida que levo Vou te dizer O bagulho não é maneiro